Um beijo inocente Um beijo inocente Cada vez que a gente se encontra, tome amor O nosso amor é massa, a gente a planta, tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Um beijo inocente E na porta da escola entre você e eu Dois adolescentes descobrindo o amor Deixando que deu Já faz dezoito anos Já somos de maior Juntos fizemos planos Pra não ficar só E tome amor Cada vez que a gente se encontra, tome amor O nosso amor é massa, a gente a planta, tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Tome amor Cada vez que a gente se encontra, tome amor O nosso amor é massa, a gente a planta, tome amor A galera comenta, mas a gente nem aí Pro que dizem por aí Diga um teclado ao vivo Pra você curtir e se apaixonar A galera comenta, mas a gente nem aí A galera comenta, mas a gente nem aí A galera comenta, mas a gente nem aí